Seguimos, amigos, e olha só, hein, quem não acompanhou o último draft, um dos últimos, a gente conseguiu aquelas cartinhas famosas, futis, foi o de Maria. Tudo bem que agora apareceu aqui o Zidane, mas isso é um bom sinal, quer dizer que Cristiano Ronaldo 99 está entre nós. E eu quero muito ele, mas muito mesmo, eu quero tanto ele, que a gente vai conseguir ele hoje, de algum jeito. Mas é claro, depende da dona EA. A gente começou bem, tinha até o Neuer ali, não sei se vocês notaram, acabei escolhendo o Sanches, porque ele tem um overall melhor. E aqui, agora, não sei se eu vou de Wohler, se eu vou de Di Natale, Di Natale é mais rápido, tem uma finalização boa. Deixa eu ver aqui o Wohler, é difícil, né, tem esse cara aqui também. Deixa eu pegar o Di Natale. E, rapaziada, não se esqueça, hein, eu vou sortear um EA Sports FC 2024 lá no meu Instagram, Lucas10Cordeiro. Segue lá, hein, tem um link na descrição e também você pode simplesmente digitar Lucas10Cordeiro no seu Insta. E, mano, quando lançar o jogo, vai rolar sorteio, bora invadir, Arthur. Mano, o Artuzinho, né, Artuzinho, já foi para Barcelona, Juventus, Liverpool, agora está na Fiorentina, Arthur. Vamos jogar bola, hein. Por enquanto, nenhum futsal ainda, mas temos um time até que interessante. E na zaga, a gente começa legal já com o nosso amigo holandês Van Dijk. No outro lado da zaga, temos, 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 gigote. E na lateral esquerda, manos? Na lateral esquerda. Ah, não, o Nuno Santos. Cara, é impressionante, né, vem essa tática, vem o Nuno Santos. Mais um zagueiro para a gente, temos aqui Colibali e o lateral direito vai ser o James, não pode ser outro. Cafu está ótimo, né, Cafu está bom demais, pô. Para goleiro, temos o trapezinho da galera. Então é o seguinte, queremos futs e queremos melhorar esse time aqui. Precisava de um zagueiro e o meio campo central. O resto está bacana. Ah, um lateral esquerdo também, quase que me esqueci. Ransdale é o outro reserva. Agora vem um zagueiro já ou um lateral esquerdo? Veio mais um zagueiro, pois é, né, pois é, né. Que situação, vou garantir aqui o Kipembe, vai. Deixa o Kipembe aqui. Vamos lá, lateral esquerdo, e aí? Mandou lateral direito e mandou o zagueiro. Não é possível, mano. Melhoramos de novo a nossa zaga, pelo menos, né. Bom, por enquanto o Nuno Santos é o titular. Vamos focar no meio campo central, então. Aqui apareceu uns caras mais ou menos, deixa eu pegar o Toure. Ainda precisa de um meio campo central melhor. Opa, Gendulzi é bacana. Esse Gendulzi é bacana. E ponto, tá ligado? Ele é uma cartinha muito boa. Mas os futs não estão aparecendo, hein. Olha esse Richardson. Nossa, eu lembro que quando eu tirei eu fiquei muito feliz, mano. É uma cartinha muito da hora. Não dá pra usar ele nessa tática. Só se a gente improvisar ele. Tem o nosso amigo Kivara. Ele joga de meio campo ofensivo, apesar de a gente ter o Zidane lá, né. Aí eu tô pensando, mano, entre os dois, quem vocês escolheriam? Tem o Pelegrino. Já fez sua história aqui no canal também. Mano, difícil, né. Pensando em pegar o Kivara ou... Não, pegar o Richardson, vai. Vamos confiar no brasileiro. Opa, mais um atacante brabo. Mais um meio campo brabo. Mais um... Não é, vamos de atacante. Close. E aí a gente bota de titular, será? Tirei o Sanches só por causa do entrosamento. Mas como não tá aparecendo nenhum futs, eu acho que eu vou montar mais um time. Porque no último vídeo que eu consegui eu fiz isso. Eu montei dois times aí e veio o Di Maria Brabaço, tá ligado? Di Maria 97. Cara, é o dia dos laterais direito, hein, mano. Mais um. Meio delete também, zagueiro. Pô, vou pegar o Gabriel Jesus. De fato, o time tá legal. Tem várias cartinhas boas. Mas tá ligado que não é aquilo que mexeu comigo. Não, não... Hum... Tá faltando, tá faltando, mano. Tá faltando. Ó. Tem várias cartinhas apelonas. Temos um time legal, mas vamos montar outro time. Vamos de 4-3-3, então. Começando com o Pirlo Cantona. Vamos de Pirlo, vai. Pirlo porque aqui vai ser o Cristiano Ronaldo 99. Não tem jeito. Não tem jeito. Harry Kane. Não vem o Messi. Mas vamos de Harry Kane, então, Tots. Será que vem o Vini Jr. Tots aqui? Pra dar aquela correria maravilhosa? Nada. Temos o Yerzabon. E já na direita temos o... Corona ou Salah. Osano também é interessante. Vou pegar o Corona só porque a cartinha é diferente. Bora, Doni. Tem que caprichar isso aqui, hein. Vamos de esse Yen aqui de volante. Mais um meio campo central. Poxa, aqui foi triste. Triste demais. Jetson Fernandes. É um time mais ou menos. Não tô curtindo muito o segundo time, não. Tá muito abaixo. Comparando o outro mesmo, tá bem abaixo. Opa, 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 opa. Opa, Meccano. A zaga é forte. A zaga é boa. Lateral direito. Nossa. Que que é isso, mano? O cara sonha com o time aí e começa a vir uns caras horrorosos. Lateral esquerdo. Agora temos o Davis, pelo menos. Mas não veio nenhuma cartinha foots. Não veio nenhuma cartinha level up. Cacilhas no gol. Quer dizer, veio uma cartinha level up. Mas não é tão legal, vai. Tem o De Bruyne em 99. Tem o Goretzka em 96. Aí veio o Corona. É bom. De goleiro a gente tá bem servido demais. Cacilhas e Teres Tagging. Vamos ver se a gente consegue... Opa. Precisava de um lateral direito, né? Já que não vem, a gente bota o Nesta. E aí quem perde a vaga vai ser o Pamecano. A gente tá com quatro icons. Mais... Caramba, mano. Eu gosto muito desse Varane. Mas aí a gente precisa melhorar a lateral direito. Atal level up. 92. Eu não testei o level up dele ainda. Que cartinha sensacional, né? Ritmo, defesa, físico. Vai ter cartinha. Aquele outro francês a gente já testou. Mas aí o Atal chega com tudo. Meio campo central. E temos o Lorente. Pô, o Lorente faz meio campo central, não faz? É, vai ser ele. Ele é muito apelão. Deixa ele aqui por enquanto. Mano, vai vir um Futes. Nossa, nem belezinho, mano. Nem belezinho. 97. Félix. Precisava vir um Futezinho da galera. Que isso? Começou a vir uns caras muito brabos. Mano, level up, ó. Vlahovic. Queria até testar ele. Mas como eu tô precisando de um ponto esquerdo, daí ficou complicado. E pra ficar ainda mais complicado, agora eu tenho o Bruno Fernandes e o Kivara pra escolher. Que isso? O Kivara é mais rápido, mas perde no overall. O Bruno Fernandes ganha na finalização, no passe, na condução, na defesa e no físico. Ganha bem. Ele tem dedicação alta na defesa no ataque, 5 de fintas. Joga de meio campo direito, ponta direito também. Tem muita característica. Chute de longe, é, acho que vou ter que ir de Bruno Fernandes. Mas o Kivara também é muito brabo. Mas vou pegar o Bruno Fernandes. E aí a gente melhora muito a nossa ponta esquerda. Cara, era só vir o Cristiano Ronaldo agora e eu ia ficar muito feliz. Hum, aqui começou a dar aquela pioradinha, né? Aquela pioradinha. Mais um jogador aqui interessante, Frankovski. Dá pra botar ele na ponta direita, lá no lugar do nosso amigo Corona. Frankovski tem 98 de ritmo, embaçado. Poxa, tá cheio de zagueiro esse time, né? Não posso reclamar da zaga. Duas últimas cartinhas. N com um cu, sempre é bem-vindo. E agora pra fechar, Cristiano Ronaldo. De bala, de bala. Tá bom. Cara, ficou um time já bem melhor, né? Começou mais ou menos. Eu posso fazer isso aqui, ó. Botar o Lorente aqui, com o Pirlo. A gente teria um time interessante, né? Com os jogadores em todas as posições. E o cara sonha com o Cristiano Ronaldo, mas vem outro português, né? Vem o Bruno Fernandes. Deixa eu pegar o treinador. Eu acho que vou jogar com esse time, que esse time tá bacana, mano. Timezinho da hora. Jorge Jesus vai ser o nosso grande treinador. 93 de classificação. E tá aí, ó. Tem umas cartas muito apelonas. Essa é a verdade. O cara tá com o Neyman. Interessante também o time do homem. Vamos ver o que a gente tem aqui. O cara tá usando o uniforme do time do Cristiano Ronaldo, né? O Harry Kane de fora da área. Tentou, né? Tentou o chutinho. Tem que dar uma aquecida aqui, mano. O time tá meio frio ainda. Tem que ir com uma preguiça de correr. Tipo, o cara tá bom também. Tem que ficar ligado. Esse é, hein? Golaço. Golaço. 1x0. Fingiu que chutar. Deu uma roladinha pra frente. E toma. Gol. Nossa, Bruno Fernandes agora foi bem. Olha o Pirlo. Ah, tentou, né? Cuidado. Ah, deixaram o Vini Jr. chutar, mano. Tudo igual, mano. As pontas dele tão muito fortes, né? Ney e Vini Jr. Os dois totes. Ó o Frankovs, que entrou aqui pra isso, ó. Meteve no Cidane. Mano, ele é rápido, tá? Além do Davis também, level up. É brabo. Vou jogar do Kane. Vai o atalho. Tá sozinho, né? Prende a bola. Pusca jogada. Harry Kane. Cache. Atal. Simplesmente sambou na frente do Davis. E o Harry Kane guardou. Hum, tabelinha rápida. Nossa. Não sei como a gente defendeu essa bola. Guleiro, quer dizer. Mas defendeu. Bruno Fernandes com ela. E Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Nossa, merecia demais, mano. Merecia demais. Vou jogar. Nossa, quase faz essa linda. Harry Kane. Escantei. Olha lá, Harry Kane. Faz pra gente aqui, então. Ah, ele deu uma adiantada. Boa bola é nossa ainda. Calma. Tem Belê com muita liberdade. Nossa senhora. Sozinho ali, mano. 3x1. Correu. Calma, filho. Tinha jogo ainda. Vou fazer mais uma partidinha, beleza? Porque o cara correu. Vamos ver como é que vai ser a próxima. Caraca, mais um com ataque brabo demais. E isso, mano. Verão sozinho e encheu o Pé. Gol. 1x0. Eu tava dormindo ainda do outro jogo, pô. Mais um. Boa. Boa jogada. Ai, Harry Kane não conseguiu driblar, mano. Boa bola do Pirlo. Chutaço. Defesaça. Quase empatando. Bruno Fernandes. Defesaça de novo. Nem um rebotinho, hein. Hum, tomamos. Pelezinho. Pelezito fez mais um. E ainda lançou uma dança braba, tá? Vai, faz. Ah, Harry Kane, mano. Deixou a bola escapar e quebra, né, mano? Aí não dá, né? Na cara do gol era pra fazer. Vou jogar. Tem que fazer, Bruno. Tem que fazer, Bruno. Boa. 2x1. Vamos atrás do empate, gente. Vamos atrás do empate. Não é o Cristiano Ronaldo 99, mas é o Bruno Fernandes 97. Rubem Dias com ela. Pressão nele. Não pode perder aí. Faz o gol. Ah, catou, mano. Golzinho de cabeça, gente. Só um de cabeça, vai. Vai. Nossa, toma, filha. 2x2, empatamos. Um golzinho de cabeça, salvador. Harry Kane. Vai, Harry Kane, comemora. Vem devagarinho. Boa, Harry Kane. Ele sai com o goleiro, então toma. Ele ficou pistola que tomou o gol. Se liga. Começa a zoar, rapaziada. Ele não sabe perder. Ficou... Tava ganhando 2x0. Daí... Ele nem tá perdendo a partida, mas ele ficou pistola porque tomou esses gols. E agora ele começou a fazer isso. E agora eu perdi um gol feito também, né? Ó. Tá vendo? Ele tá na brincadeira, mano. Como é que pode, né? Tomou dois golzinhos, tomou um empate. Ai, agora tá assim. Tá provocando. Porque ele ficou pistolinha. Não quer mais jogar sério, filho? Por quê? Por que você não quer mais jogar sério? Resolveu jogar. Vamos ver. Pior que ele joga bem, cara. Faz o gol. Calma, vamos comemorar pro outro lado. Mas eu queria voltar devagarinho pro meu campo, mano. O cara deve tá expulmando que ele não sabe perder. Esse maluco não sabe perder. Porque ele tomou um empate e ele já ficou... Mano, pistolaço. Vamos ver se o fã não vai trolar a gente pra gente não tomar um gol agora na saída de bola aqui. Mas, cara... Virada fantástica. Ó, tem que cuidar. Não dá se ele avança. Ó, ó, ó. Ninguém consegue pegar mais o jogador dele, tá vendo? Quanto mais esse gol, será? Vai gastar o tempo. Vai cozinhar o jogo. Inacreditável, né? Não dá pra... Nossa, ele perdeu o gol. Não dá pra alcançar os jogadores dele, mano. Pô jogada. Nossa, o Harry Kane também, vou te contar, hein. Lerdo pra caramba. É, meu amigo. Não deu pra você. O que esse cara deve tá pistola. Enfrentamos um chorão. Famoso chorão. Depois que ele tomou o empate, ele ficou muito, mano. Muito pistolinho ali. Ficou, tipo, provocando. Tocando pro goleiro. Querendo driblar com o goleiro. Tava ganhando 2x0. Tomou virada, filho. Aceita. E o jogo foi pegado, tá? Ele teve até mais finalização. Mas o segundo tempo foi só nosso. Ele não conseguiu atacar praticamente o segundo tempo. É isso. Vambora depois desse adversário chorão. Tamo junto. E até mais. Não esquece de seguir lá no Instagram pra concorrer ao sorteio do novo jogo do FIFA quando lançar. Valeu e fui.